E aí pessoal, beleza? Voltando aqui a jogabilidade do Lords Mobile, deixa eu mandar aqui a ajuda aqui pro pessoal Ah, deixa eu fazer aqui mais tropas, fazer mais catapultas Ah, o que mais que eu ia fazer? Ó, mas nove segundos eu já consigo culpar ele Pesquisa, pesquisa Opa, construction Mais um level up Deixa eu focar nesse aqui Nossa, 16 minutos Oh, level up De herói Eu vou focar no pesquisa Nós temos três pontos Vou focar em construção E pesquisa Então tá 77 Então eu tenho Seis por cento de De velocidade Vocês podem ver isso aqui Deixa eu ver Deixa eu opar aqui O que não aparece? O que não aparece? Não aparece Ah, o que mais que eu ia fazer? Será que eu uso aqui as pontuações? Três minutos Um de três minutos Aê Deixa eu opar só mais esse aqui Eu vou opar o castelo Nossa, já melhorei muita coisa aqui hoje Opa Research Já temos aqui Pesquisa Já melhoramos isso aqui Eu vou colocar isso aqui De economizar Energia Então foca no monstro Na caça ao monstro Deixa eu ver como é que tá Falta mais uns 15 mil pontos Pra ocupar aqui o O O comandante Olha, lembrando que o Esse aqui é o level do Do comandante Que é o 12 E não tem nada a ver com O level do herói Tá São coisas totalmente Distintas Tá Level do comandante Ele permite você Distribuir pontos de talentos Né O level do herói É outra coisa Tá Então fica assim Fica ligado Disso aí O que mais que eu ia fazer? Eu só vou finalizar isso aqui Nossa Já tá quase meia noite Né Então tá tarde Eu vou finalizar isso aqui Vou colocar pra upar o castelo Que é mais ou menos uns 40 minutos Aí talvez Acho que amanhã Amanhã eu continue aqui O Gameplay Eu posto também Eu posto também no canal Então foco primeiro no monstro Segundo Foca na economia Terceiro Militar Defense Cara Nem precisa você fazer isso aqui Talvez Acho que eleve um Só pra falar que tem Né Mas Não Não foca muito nesse Nesse aqui Tá Que é É É a maior besteira Que tem Pois Você vai começar a tomar muito ataque Principalmente de 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 clãs chinês Nossa Acho que chinês assim Domina Né Esse jogo Né Acho que os caras devem ter Deve ter muita grana Os caras devem colocar muito Muita Muita grana nesse jogo Meu Os caras assim Não dá pra você Bater de frente Os caras já são tudo Level 25 Então Eu tô tomando muito ataque No meu No meu principal Na minha conta principal Né Mas beleza Deixa eu finalizar aqui logo Eu vou Colocar o castelo Pra upar Aí eu preciso dormir Eu tô com sono Também Energia A 608 Não dá pra fazer mais ataque Não Beleza Enquanto ele vai upando aqui Vou fazer mais um Mais uma missão de campanha Eu chamo de campanha Né Mas é Outro nome A job A job For these Old Mozes Eh Help Help Don't eat me Eu usei o tiro manual Eu vou deixar Pra A próxima rodada Eu espero ele chegar perto E depois Eu vou pegar os três Beleza Uhul Eu vou pegar Os três aqui Aê Que beleza Muito fácil Ganhamos aqui mais uma heroína Será que ganhamos? Prima dona Ganhamos ou não ganhamos? Aê ganhamos a prima dona Ela que dá o healing Ela cura os seus heróis Então é muito bom Deixa eu Oh Deixa eu colocar aqui os Os itens Né Vou colocar aqui os itens Deixa eu colocar os dois itens Ah Não dá mais Que beleza Que beleza Terminou alguma coisa Pera bom Pera bom 5, 5, 5 Vou colocar isso aqui Quantos minutos? Ah 9 minutos E depois disso aqui Eu vou Vou colocar o castelo Deixa eu pegar esses dois aqui Guilda Assim é bem rápido Né Mas Não tem novidade Deixa eu fazer Essa missão aqui Colocar a prima dona Coloquei aqui Prima dona Ela vai curar suas tropas Vamos para a próxima rodada Aí Esse aqui Eu vou soltar Nesse aqui Eu não vou curar Porque todas As tropas já estão com Ó Três Eu pego isso aqui Vou pegar Esses dois Aê Que beleza Não gasta healing Quando O pessoal já está com vida cheia Não vale a pena Ó Esse aqui Então se eu pegar mais gente Aqui Então eu vou soltar aqui em cima O próximo Eu vou soltar Em quem? Vou soltar em Quem está com Sangue mais cheio Esse aqui Eu vou soltar mais uma Mais um desse aqui Cadê? Ah Só tem ele Deixa eu soltar esse aqui Já era É eu mostrar o especial Do primadona Além de você ficar fazendo Essas missão Matando monstro Você consegue upar Ah Deixa eu Finalizar aqui o workshop Beleza Finalizamos aqui O upgrade do workshop Ah Deixa eu passar mais um aqui Enquanto eu vou jogando aqui Em modo campanha Será que dá pra upar o academia? Ah Eu preciso de castelo 5 Não dá Aê O que eu mais queria fazer? Eu vou focar aqui Energy recovery Nessa 20 minutos Beleza Então foca no caça-o-monstro Tá? Fica essa dica Deixa eu clicar aqui Quando tem exclamação É coisa que você tem que fazer Tá? Oh Já podemos upar aqui O personagem Vai colocar o arma E sobe o ranking Aí já posso upar aqui Então melhorou muita coisa Se você ficar subindo o ranking Do 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 herói Então subindo o ranking Você precisa de algumas armas aqui Pra ficar Inserindo Né? E poder subir o ranking Então Fica ligado nisso aí Tem mais coisa pra fazer aqui Turf Quest Eu preciso de quantos pontos Pra upar O Comandante Eu preciso de uns 10 mil pontos Pra upar o comandante Tá Hero Promoted Eu ganhei essas habilidades Beleza Deixa eu ajudar aqui Consegui Essas moedinhas Você consegue comprar Várias coisas interessantes Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Itens únicos Recursos Speed up De velocidade Combate E baús Por enquanto Até você chegar no castelo 12 Não gasta os recursos Vale a pena você gasta Talvez pra material raro Baú pra material raro Pra comprar escudos Pra comprar escudos Pra comprar escudos De ataque Quando você for guerrear Speed up Speed up Não precisa você ficar comprando Essas moedas com speed up De você ganhar Em curta o tempo De desenvolvimento Porque no jogo você ganha assim A rodo Então não precisa ficar Gastando com isso aqui Recursos também Eu acho que é desnecessário Porque você tem recurso Assim A vontade Abundante Item único Talvez o realocador Talvez pra você ficar Você transportar sua base Pra perto da sua guilda Os outros itens Por enquanto Eu vou explicar Assim talvez Posteriormente Mas Não é nada interessante De começo O que mais que eu ia mostrar A gente tá com quantas horas Nossa Já tá quase uma hora Deixa eu finalizar aqui Acabou Preciso dormir Gente Preciso dormir Deixa eu agilizar aqui Que eu tô com sono Três minutos Um minuto Só mais quatro segundos Já finaliza O workshop Aê Belezinha Agora eu vou focar No castelo Quarenta minutos Então Amanhã Eu O que que é isso Ah Deixa o seu feedback E ganha Quatrocentas gemas Tá Mas é claro Beleza Eu ganhei Algumas coisinhas Beleza Ah O que mais que ia fazer Ó Ganhei Quatrocentas gemas Ó Gemas também Tenta economizar o máximo Que depois eu vou mostrar Quando você vai utilizar Não fica gastando à toa Tá Tem coisas que você vai gastar Você vai precisar de muita gema no futuro Tá Então Tenta não gastar Por besteira Então Não usa Tá Até que você chegue lá Pra um level Quatorze Mais ou menos Castelo quatorze Aí sim que você vai começar A usar bastante gema Então até lá Não gasta gema Tá Então fica essa Essa dica Essa ressalva O que mais que ia fazer Pesquisa Pesquisa Acho que Deixa eu Acelerar aqui Pesquisa Vou gastar um Deixa eu Fazer mais um aqui Trinta minutos Ah Era de dez minutos E eu não vi Caraca Logação Um de Doze minutos E um de Três minutos Outro de Três minutos Aí Aí eu vou fazer o outro De monstro Aí deixa eu pegar aqui A ajuda do pessoal Coletar Experiência Nossa Tem tanta coisa pra fazer Vou gastar um de Quinze minutos Um de Três minutos Outro de Três minutos Ah Deixa eu esperar uns Vinte segundos Aí finalizei Monstro Beleza Então Monstro Não vai Ter o que fazer Mais porque Eu tenho que Upar o meu castelo Minha academia Pra poder Evoluir Então o que que você vai fazer Lembra que eu falei Foca primeiro No monstro Depois foca na economia Depois foca no militar E depois se não der Aí você usa pra defesa Mas então vamos Agora pra economia Eu vou focar no Construction speed Velocidade de construção Ó Ganha assim De graça Rapidinho Ai caracas Por que que ele veio aqui Vamos aqui na academia Economia Food É De comida Pronto Já vem assim Outro de graça Assim rapidinho A próxima aqui Quantos minutos Trinta e um minutos Tá de brinques O outro Quinze minutos É Quinze minutos Acho que dá Deixa eu pegar aqui As minhas Experiências Aê O meu level Que beleza Nossa Preciso dormir Gente Ai É muito vício O que mais Que eu vou focar Tô com três pontos Três pontos Eu vou gastar Vou focar em Em Cadê Eu vou focar em 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 Dois em Construção E uma em Pesquisa Tá Beleza O que mais que eu fiz Ai Eu vou Antecipar aqui A pesquisa Cadê Dez minutos Não Vou pegar Um de cinco minutos Não Vou pegar um Um de três Cadê Mais um de três E De um minuto Ai já deu Ai eu consegui Faz uma de economia O resto É quantos minutos Há quinze minutos Tá de brinques Volta Cofre Há onze minutos Acho que Esse também dá Deixa eu Deixa eu pegar aqui Vou antecipar Uma de três minutos E uma de um minuto Beleza Então eu vou guardar mais recursos aqui Ele melhorou Era dois em cinquenta Então ele melhorou Um por cento Que é dois mil e quinhentos Então Protege mais Então Qualquer upgrade Que você vai fazer aqui na academia Nossa Melhora muito a coisa da sua base Tá Então ficar Esse aqui também é interessante Pra ele poder carregar mais Na hora de você farmar os itens Né Se bem que eu não Dei uma farmada Né Na Na Nos Nos recursos Mas eu vou fazer isso assim Das próximas vezes Que você também vai começar Você vai precisar farmar recurso Aí o próximo O que eu vou fazer Eu vou focar nesse Construct speed 30 minutos Tá bom Eu vou gastar Dane Se eu vou gastar Minha essa Deixa eu pôr aqui Esses dois aqui Coletei isso aqui E É isso Ah O que eu recomendo também Começar a fazer É você Quando você vai ficar Longos períodos Sem jogar Você vai tomar Vários ataques Né Então O que você faz Guarda suas tropas Protege Ah Eu só vou conseguir fazer A partir do 3 Quando eu destravo esse aqui Será que dá pra atacar Scout Acho que dá Mas Eu vou atacar Só amanhã Vou fazer mais Mais tropas Aqui Deixa eu ver Deixa eu antecipar A tropa Dez minutos Um minuto Um minuto Eu vou deixar fazendo Mais tropas E amanhã eu ataco Vou fazer Talvez Espera um pouco Eu tenho uma lista Vai dar uns Uns 300 Né Eu só põe Em arqueiro Vou deixar eles fazendo Beleza Agora eu vou fazer Mais arqueiro Eu tô sem recurso Caraca Quanto eu posso carregar 56 mil Então eu vou fazer o seguinte Eu tô sem madeira Então vai pegar minhas tropas Fora que eu tô com escudo Também Tô sem escudo O que houve Pra ele ficar Com esse zoom Tão grande Depois eu Deixa eu farm aqui Madeira 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 Cadê madeira? Ai cadê madeira? Ai depois eu corrijo Isso aqui Ah mas é isso Deixa eu voltar Pra minha base Depois eu conserto Isso aqui Mas eu vou dar Uma finalizada Aqui na gameplay Então espero Que vocês gostem Desse vídeo Deixem seu like Comentei Comparando dele E aguarde os próximos vídeos Com a evolução Da minha conta secundária Beleza? Então Valeu pessoal Falows